11h52, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo sempre sua participação e audiência no programa agora pelo SBT Canal 10. Obrigado a todas as comunidades que estão ligadas com a gente e que nesse momento vão ter informações sobre inovação tecnológica. Afinal de contas, hoje o nosso repórter comunidade fala sobre isso. Então, vamos nos conectar com ele, Fred Rocha ao vivo, trazendo os detalhes para a gente. Fred, é com você! Pois é, Amaral Augusto, olha só, no bloco anterior eu mostrei que tinha música por aqui, não deu muito certo, mas olha só, vou provar para você a música. Como eu disse, a música sexta-feira, tudo isso aqui, Amaral Augusto, funciona com a ajuda desse sistema que agora, quem vai explicar para a gente, são os alunos aqui do ensino médio que desenvolveram esse sistema a partir da água da chuva, a água da própria residência que faz funcionar aqui esse motor, que gera energia renovável. Eu estou aqui ao lado dos estudantes João Gacês e o Pablo Juan, que vão explicar mais ou menos para a gente, né? Como é que é? Funciona com a ajuda de um alternador e de um inversor, é isso? Sim, funciona com a ajuda do alternador e do inversor. Aqui a nossa caixa d'água, ela está simulando a caixa d'água da residência. E com o movimento da roda d'água, a gente gira o nosso alternador. Assim a gente gera uma certa tensão que é jogada para o inversor, como foi falado. Agora o início, né? Para ter o início da energia, precisa só de um impulso elétrico e depois já é o próprio sistema que funciona por si só. Sim, com certeza. Primeiro precisa do impulso da bateria inicial, mas depois ele começa a gerar a sua própria energia, que vai para o inversor, que vai padronizar conforme a rede elétrica, que é 127 volts. O detalhe, a água que vem da caixa, eu pedi para o repórter cinematográfico Anderson Tavares mostrar, a água que vem da caixa, desce por meio aqui do cano, olha aí. Aí tem todo aqui o trabalho de funcionamento e depois tem outra bomba que puxa novamente para a caixa d'água. E aí o projeto aí, na verdade, tem uma grande funcionalidade, como nós podemos perceber. Agora eu convido você para conhecer outros projetos que tem aqui na Feira Tecnológica da FUCA. pedir para o repórter cinematográfico Anderson Tavares, vamos acompanhar, porque na verdade existem projetos que estão na parte interna e a parte externa. Aqui nós estamos na parte externa. E quem vai explicando para a gente no decorrer desse trajeto é a diretora aqui da FUCA, a Rosana Lacout. Rosana, esse ano tem aqui um tema, né? Para essa feira. Qual é o tema? O tema que nós abordamos esse ano é sob a luz da sociedade. Ele foi escolhido por esse ano ser o ano mundial da luz. E aí, traz que tipo de inovação? Bom, dentro desse tema, nós resolvemos trazer todo tipo de inovação, empreendedorismo e a parte também de inclusão nesse trabalho, no mercado de trabalho e no polo industrial. Agora, são cursos, são graduações, na verdade, que estão aqui apresentando os projetos, também alunos do ensino médio. Que tipo de premiação vai ter para esses alunos? Que tipo de benefícios esses projetos trazem para eles? Na verdade, só são alunos dos cursos técnicos e do ensino médio. Então, nós temos uma premiação por curso. Cada curso terá seu primeiro, segundo e terceiro lugar. Nós temos uma votação do público externo, que visita e faz a sua votação. E os melhores projetos, eles também vão ser apresentados na semana de ciência e tecnologia, que acontecerá em novembro, porque esse ano nós fomos convidados para participar do calendário da semana de ciência e tecnologia do Amazonas. Ok, olha só. Nós estamos chegando nesta sala, onde tem esse projeto muito interessante. Aqui você está na cidade do futuro, a cidade que está aqui na maquete. E você pode observar o que acontece. Aqui, a segurança pública, segundo os alunos aqui projetaram, ela funciona por meio dos drones. Ou seja, ela tem ajuda dos drones, porque os drones, eles sobrevoam, digamos assim, esta área aqui da cidade e que ela, por meio de uma câmera, pode identificar algum assalto, alguma coisa e já, a partir daí, acionar a polícia. Energia renovável, que não é algo tão novo assim, mas que, se tratando de cidade do futuro, tem que ter, olha só. As placas solares, pedi aqui para o repórter maturado, o santo Tavares mostrar. Agora, tem um detalhe muito interessante aqui, Amaral, que além dessa questão da cidade do futuro, isso aqui tudo funciona com a ajuda também de aplicativos. Ou seja, tem o aplicativo do ônibus, né? Pode mostrar para a gente. Olha só para você que está em casa. O usuário do transporte coletivo, que está ali na parada de ônibus, e não sabe onde o ônibus que ele está esperando, está. Aqui ele pode observar, olha só, o ônibus aqui onde está. E aí, olha só, basta mudar, olha só, mudamos de parada de ônibus, e aí muda também no aplicativo. Mais uma vez, vamos mudar o ônibus aqui de parada. Mostra aqui, Anderson. Mudamos o ônibus de parada. Tiramos daqui, por exemplo, vamos colocar para cá. Já há mudança também ali, né? Olha só, já há mudança também ali. Esse é o objetivo, no caso, né? A pessoa que está ali na parada de ônibus, está esperando o coletivo, não sabe onde ele está, e com este aplicativo, na cidade do futuro, ela dá para calcular mais ou menos o tempo que o ônibus vai chegar para a parada que ela está. Sim. O objetivo é que essas pessoas instalem aplicativos, que isso se torne, na verdade, algo habitual para essas pessoas, para facilitar a vida? Sim, que isso se torne dinâmico e acelere mais o nosso dia a dia, para melhorar a qualidade de vida. Tem outro aplicativo também que você pode, ali, na verdade, regular a energia pelo aplicativo do celular. Pode mostrar para a gente, nós já falamos, aqui também tem energia renovável por meio da energia solar, e a gente observa, olha só, a energia está desligada, vai ser ligada. Pode ser energia privada, pode ser, aí, também, de órgãos públicos, ou seja, tudo depende do sistema que será implantado. O objetivo da cidade do futuro é facilitar a vida de todo mundo, da sociedade. Exatamente. Dar uma facilidade no viver das pessoas, né? Assim, tendo mais facilidade para se locomover através do transporte público, tem parada de estacionamento, através da segurança com o drone. Exatamente, é essa a função. Muito obrigado pelas suas informações. Então, a cidade do futuro já é uma boa dica para as autoridades de segurança. Na verdade, a gente sabe até que eles já utilizam aqui o drone, né? Mas também pode ser utilizado até mesmo pelo corpo de bombeiros. No caso, a ideia deles, o drone pode sobrevoar uma área de floresta, identificar uma área onde está pegando fogo, avisar o corpo de bombeiros que pode chegar lá e atuar. Daqui a pouco, nós vamos mostrar mais um projeto que também está relacionado a essa questão de prevenção de incêndio muito bacana, que já envia automaticamente para o corpo de bombeiros o local onde, no caso, a residência ou algum órgão esteja pegando fogo. Daqui a pouco, nós voltamos mais uma vez direto daqui da FUCAP. Amar Augusto, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred. Informações bacanas aí. A gente observa nas imagens do Anderson Tavares, né? A cidade do futuro. Tem aplicativo para identificar onde o ônibus está. Hoje não tem aplicativo, né, Carlinhos? Quando o ônibus demora, qual é o primeiro sentimento que vem? O primeiro pensamento? Quebrou, né? Putz, o ônibus quebrou. Demorando demais. O ônibus está... Quebrou o ônibus de novo. É o aplicativo da atual circunstância. É, mas a gente pode chegar a esse nível, sim, certamente, se houver planejamento, investimento e forem definidas prioridades para o uso do dinheiro público. Doze horas em ponto. Boa tarde para você que está chegando com a gente no programa agora. O programa da sua comunidade que já traz recadinho especial da Márcia Lasmar. Fique atento, hein? Deixa comigo, Amaral. Agora eu quero falar com você que está aí do outro lado. Presta atenção nesse recado da Unif. Subir na vida não é fácil, né? Mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unif você pode. Na Unif você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unif são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unif você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando, hein? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Vinha para a Unif. Aqui você pode. Amaral, bota contigo. Bacana, 12 horas, 2 minutinhos. Carlinhos, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, Carlinhos. Vai à feira neste sábado? Costuma ir à feira fazer aquelas compras? Sim, compras. Compra o que geralmente por lá? É, couve, cheiro verde, pepino, tomate, cebola, batata. Então, prepare o bolso, viu? Prepare o bolso porque está tudo mais caro. E quem explica para a gente porquê é o repórter Danilo Alves aqui na tela do programa da comunidade. É isso mesmo, Amaral. Os comerciantes diferentes estão preocupados em relação à vazante dos rios. Isso porque os produtos, alguns produtos em relação a legumes e verduras, eles aumentaram cerca de 20% em relação ao ano passado. Alguns fatores, é claro, a seca e também a vazante dos rios e esse clima quente que Manaus, essa cidade, está passando. A gente está aqui na feira do produtor na Zona Leste de Manaus e a gente vai mostrar um pouco quais foram esses produtos que tiveram esse aumento. O nosso repórter cinematográfico Franklin Moura vai mostrar para a gente o ouro verde considerado dos feirantes. Esse aqui, a pimenta de cheiro. Ano passado, ela estava custando cerca de R$ 4 a R$ 6 o quilo. E sabe quanto ela está custando agora, Amaral? R$ 18 o quilo. Isso por conta da dificuldade da extração e da produção desse produto em relação aos feirantes e também à comercialização. Outro produto que também teve reajuste foi o pimentão. Ele que estava custando de R$ 3 a R$ 4 o quilo em relação ao ano passado, agora está custando R$ 6. A mesma dificuldade, extração e comercialização. A dificuldade de tirar esse produto da terra, por conta da terra seca. Outro produto que também teve reajuste, aumento, foi o alface. Ele aí que estava custando R$ 2,50 o maço. Até um pouco tempo atrás estava custando R$ 2,50, R$ 3. Hoje ele não sai por menos de R$ 5. O cheiro verde também, outro legume, outra verdura que também sofreu reajuste foi o cheiro verde. De R$ 1,50 o que custava, agora está custando R$ 3. E esse aqui, que é o maço que vem mais, está custando R$ 6. Ou seja, é mais um reajuste em relação à dificuldade dessa seca dos rios. A gente vai conversar com um comerciante que trabalha aqui na Feira do Produtor. Com licença. Tudo bom? Bom dia, Silvanilson. Silvanilson, conta pra gente um pouco a dificuldade em relação a isso, sobre a seca que está afetando os rios da Amazônia. Essa época fica difícil, né, de produto de pimenta e pimentão. É por isso que teve essa alta aí desse produto. Mas eu acho que é normal essa época do ano. Só que subiu bastante, né? Esse ano ultrapassou os anos anteriores. Acha que por conta disso teve alguma redução nas vendas? As vendas caíram, mas não foi em relação aos preços, não. Eu acho que em relação a essa crise que está afetando todo o nosso país. Pois é, então Silvanilson, além da crise, além dessa seca e do clima. Então, como é que vocês estão fazendo aí pra se livrar desses tempos difíceis? A gente está se segurando do jeito que pode, né? Mas está complicado pra trabalhar com relação aos preços da mercadoria. Do hortifrute, está complicado. Obrigado, Silvanilson. É isso, essa é a dificuldade que os comerciantes e os esperantes passam. A gente vai continuar aqui vendo quais são esses reajustes, Amaral. E eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Danilo, pelas informações. Olha aqui, os vilões do reajuste estão todos ali naquela imagem, viu, Cris? Está aqui o pimentão, está aqui o cheiro verde com a pimentinha. Vai uma pimentinha de cheiro aqui e fica satisfeito. O tomate também. E é importante a gente falar de tomate, porque há uma pequena produção aqui no Amazonas que não abastece sequer um bairro de Manaus, completamente. Então, boa parte do tomate que é consumido vem de fora. E isso encarece muito mais por conta do frete. Pimentão e pimenta de cheiro dependem de irrigação. Então, nesse período que chove pouco, que o rio está seco, a irrigação é um grande desafio e tem o agravante. Sabe qual é? As condições dos ramais para fazer o escoamento da produção. E se depender de rio, se depender de igarapé, que está tudo seco, piora e piora bastante. Está aí a explicação para um reajuste tão alto no preço de produtos essenciais que fazem parte do nosso dia a dia na nossa mesa. Caramba, eu fico pensando onde nós vamos chegar com o preço dos alimentos tão caros desse jeito. 12 horas e 6 minutinhos nesse horário de almoço. Almoço salgado, não está fácil não. Só uma dica da Márcia Lasmar para melhorar. Solta aí, diretor. Em que corpo você quer chegar ao próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu estava muito infeliz com o meu corpo, me sentindo gordinha, acima do peso. Aí um dia eu estava passando pela farmácia e eu vi Lipomax. Comecei a tomar o comprimido, vi que foi dando resultado. E aí depois eu comecei a tomar o shake para substituir algumas refeições. Hoje eu vejo o quanto mudou a minha vida. Eu consigo colocar um short, sair para a praia, botar um vestidinho. Eu me sinto muito mais feliz e muito mais confiante. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake substitui até uma refeição ao dia e você vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático, vem em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. Deixa eu lembrar você aí da Zona Leste e da Zona Norte. Você que está aí em toda a capital, se preparando para o dia 7 de novembro. E aí você se pergunta, mas o que tem dia 7 de novembro mesmo? Está aqui, meu amigo. Agora é festa, Zona Leste, Avenida Itaúba. Todo mundo lá para acompanhar a programação musical e cultural no oferecimento do programa, agora do jornal, agora impresso, mais um produto do Grupo Ramonévis. De comunicação na Zona Leste de Manaus. Você é o nosso convidado e atração mais do que confirmada lá. É Niu Moreno em banda. Niu Moreno está por aqui com a gente mais uma vez. Sempre um prazer tê-lo conosco, meu amigo. Os instrumentos estão inteiros, hein? Estão, sim. É, a gente ficou preocupado, sabe? Pois não é? É, Niu, olha, a gente ficou... Rapaz, você sabe... Vocês mandaram bem, vocês mandaram bem. O pessoal estava comentando lá dentro da técnica lá. É, o pessoal da técnica não entende nada de música, velho, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que enquanto vocês estavam aqui passando o som, né? Aí o pessoal fica dançando aqui nos bastidores. Agora é todo mundo quietinho, caladinho, santinho. Mas na hora que passa o som e que o programa não está no ar, meu amigo, muda tudo. O único que é assim o tempo todo é o Carlinhos. O único que é assim o tempo inteiro é o Carlinhos. Quer ver? Mostra aí, diretor, para o Niu Moreno ver aí. Dá uma olhada, Niu. Olha só o que acontece quando você passa o som. Esse é o rei da novada. É, mas tem mais, tem mais. Volta lá, Cris. Mostra o resultado. É, tem mais. Enquanto você estava tocando, aí a câmera gira rapidamente e flagra. Olha o Carlinhos, rapaz. Eita, seu Carlinhos e a dona Lili. Está vendo como é que a câmera pega tudo. Niu, bacana, cara, ter aqui vocês com a gente, sempre tocando esse som massa, muito gostoso. Lembrando muita gente, fazendo o pessoal dançar do outro lado, né? E a gente tem um encontro marcado na Zona Leste. Com certeza. Dia 7 estaremos lá, fazendo a abertura lá da festa, do programa, né? Esse convite é maravilhoso. A gente só tem a agradecer. Esse é o resultado do nosso trabalho, que está divulgando essa onda cigana, que é a lampada. E a gente colocou essa mistura aí cigana aí para dar mais esse... É por isso que o pessoal não para. É verdade. Em todos os lugares que a gente está fazendo, o pessoal está dançando. Para nós, a gente só vai continuar nesse clique aí, fazer um novo CD. Bacana. Como é que está a agenda de show? Você está viajando muito? Estamos. A gente fez Quari, acho que umas duas semanas, né, rapazão? Fizemos Quari, fizemos Manacapuru. Ontem fizemos Manacapuru de novo. Semana que vem vamos fazer de novo. Manacapuru mais uma vez. Olha, você que está nos assistindo em Manacapuru, Niu Moreno e Banda e Manacapuru de novo. Mais uma vez. Eu quero mandar um grande beijo lá para as pessoas que atenderam a gente super bem. Eu vou falar o nome das pessoas, que são muita gente, né? Então as pessoas têm recebido a gente com muito carinho. Gente, muito obrigado, tá? E vocês já conhecem a gente assim mesmo, simples. A gente chega, faz o nosso trabalho e é legal que vocês estão retribuindo isso para a gente. Então muito obrigado aí em todos os lugares. O Quarinho também, Capiranga que tivemos lá também. Então as pessoas estão recebendo a gente com muito carinho. Que bacana, que bacana. Solimões aí que gosta dessa música, que é tocada aqui pelo Niu Moreno, pela banda. Apresenta a banda de novo para quem ainda não conhece. No Contrabaixo, Fernando Leclerc, grande baixista. Na Batera, Mário Batera. E no teclado, Alessandro Leclerc. Alessandro, né? Rapaz, a gente tem um grupo de repórteres cinematográficos. E aí, na hora que apareceu o Alessandro, o pessoal disse logo que aparecia um amigo nosso chamado Luzimar. O Luzimar Bessa. Mostra aí, Carlinhos, o Alessandro rapidinho. Não é o Luzimar, meu companheiro. Não é o 01. É o Alessandro. Aí, Alessandro, bacana. Olha, Niu, vamos tocar, deixar de conversa fiada. O que o povo quer é dançar com Niu Moreno e banda. Atração confirmada do Agora é Festa na Zona Leste. É o que o povo quer é dançar com Niu Moreno e banda. Ino, have, c DIREM, cores e casada. Cepend особенно nos القardão real iná vaya claro que o povo quer é dançar com Niu Moreno e B insertos na Zona. Yes,�� lever. Estrela em azul Esa é um sonho parecido não voltar a mais Que me pintava as mãos e a cara de azul E me improvise o viento, rápido me llevo E me cheguei de volar em o céu infinito Baila Volar Oh, cantare Oh, de blue E pinto de blue Felice Estrela em azul E volando, volando, felice E me encuentro mais alto, mais alto que o sol Que de tanta renúncia se alerro despacio de ti Uma música doce tocada só para mim Volare Volare Oh, cantare Oh, oh, oh De blue E pinto de blue Felice Estrela em azul Oh, cantare Oh, cantare Oh, cantare Oh, cantare Obrigado.